Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leti Menezes e você está no canal Sítio Colina dos Menezes Gente, nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês alguns cuidados e trabalhos que nós estamos fazendo aqui no sítio coisas que nós vamos filmando no dia a dia para vocês verem como nós estamos fazendo as coisas Então, eu vim te chamar nesse momento para acompanhar comigo esse vídeo e antes de você prosseguir não esqueça, já deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal e o nosso trabalho tá bom, gente? Então, vem comigo! Nossa última tarefa desse final de semana para poder ir embora ela vai acontecer aqui deixa eu mostrar para vocês vamos deixar aqui no tripé para a gente poder fazer as coisas olha os dois meninos estão colocando umas madeiras ali gente, nós ganhamos várias mudas de pitaia lá da Elisa, lá do Paraná e eu já quero agradecer a Elisa por ter mandado essas mudas de pitaia para a gente olha só, bem aqui nós temos um pé de pitaia que nós plantamos só aquele quadradinho ali embaixo aquele ali foi o Maurício que fez para a gente Maurício e meu cunhado ali que fez para a gente olha o tamanho que ela já está e hoje nós vamos plantar as pitaias que a Elisa mandou para a gente já faz um tempo nós plantamos deixamos para enraizar e agora nós vamos plantar aqui é por isso que a gente está colocando esses esses mourão aqui que é já para deixar as bichinhas já se conduzindo para cima e vamos plantar hoje e deixar elas aqui espero que dê tudo certo aqui é um lugar onde tem bastante sol dá bastante sol eu acredito que elas vão gostar olha essa aqui pessoal o tamanho que ela já está tem mais de tem 80 centímetros mais ou menos um metro e ela está aqui cheia de mudinha aqui essa aqui a gente já tem que tirar para replantar para deixar ela seguir só essa haste aqui dá mais força para ela subir essas aqui depois eu vou tirar e já vou plantar vou deixar ela aqui que ela já está bem enraizada e vamos cuidar das outras é o tronco ou é do lado assim? é que tem que ser na frente aqui ó na frente na frente você é do lado não? não o melhor é da frente aqui ela vai fazer assim ó ó na frente a gente vai cuidar os braços depois a gente vai vir com uma vareta uma madeira aqui em cima porque ela vai abrir os braços assim ó vai essa é e ela não vai assim também não? vai mas ela cresce ela cresce quando ela estiver lá em cima aí a gente deixa ela se espalhar os brotinhos se tiver dando muito broto a gente tira um pouco pois destina onde ela vai refazer de novo vamos começar por aquela ali eu vou pegar o eu vou pegar as mudas olha só pessoal como estão lindas essas mudas ó chegaram para nós esse pedaço assim nós enraizamos ó estão todas com as raízes bonitas e saudáveis e vamos plantar agora os meninos tem a roxa e a branca aí é aqui eu não sei tá junto aí aqui não dá para ver né Maurício? não dá não dá porque aqui ela falou que tem a a vermelha ou roxa sei lá e a branca a gente não sabe qual é se bem que aqui tem umas que eu acho que ela é um verde mais escuro e tem uma que é um verde mais clarinho pode ser isso mas a gente não tem certeza né então vamos plantar todas e vamos comer todas quando tiver eu vou cavar um buraco de 20 centímetros eu encho ele e coloco a mudinha é vamos vamos ó esse aqui eu vou tirar esse e esse e aquele lá de baixo e esse aqui ó vai virar a mão vai essa aqui é que como é? essa é vermelha? essa é vermelha 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 o pessoal fala vermelha eu não sei se é vermelha se é roxa é roxa né é ela é meio roxada né roxada é é tá bonito né tá tá e aí tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado. Obrigado. Essa linha de novelo aqui, quer ver? Olha que seria legal. Essa linha de novelo. É, mas eu não sei cadeste. Depois a gente pode colocar. Mas aqui está folgadinho. À medida que ela for aumentando, eu vou estar sempre olhando, aí a gente vai mudando. O ideal seria você estar desfregando ela do vaso principal e colocando, né? O pescoço meio mole assim. Vamos para essa. Se quiserem ir ajudando, só que joga um pouquinho. Deixa eu jogar já. Ah, deixa eu subir. Ali já foi a primeira. Vamos virar para cá agora. Você está com nuvem, meu irmão. Eu já vi em todos, então calma. Eu vou jogar em velho. E aí já fica. Aí depois pode pegar um pouco de cinza e colocar aí? Pode. Pode também, é? O cinza que eu vou jogar nos pés dela? Pode. Pode ser então? É. Pode só deixar cinza, mas... Ela está molhada, né? Aquela terra queimada, né? Ela está molhada. E aqui como essa terra está muito molhada... É, deixa por enquanto. Vamos esperar um pouco. Depois a gente faz do adubo e coloca cinza, meu irmão. Durante a semana aí. É. Espero que dê. É a barreira de pitaia. Quer que eu jogue isso aí enquanto você vai plantando? Vai, Maurício. Põe ele aí. Daí que eu vou jogando. Dá uma medaça de agulha aqui. Vou chameando. Isso. Olha. O que você quer aqui? Olha. Tem que sair da frente. Isso. Agora corre o resto de terra agora, né? Uhum. Terra. Aí, aí. Põe a terra, Maurício. Para não... Coloca só um pouquinho no pé. E aí você deixa assim. Meio que uma cova para... Para cair água lá naquele... Mas essa umidade que está aí, né? Ela vai se ver muito bem aí. Mas é porque o outro. Esse daqui. Eu plantei, Maurício. Deixa eu falar. Esse aqui eu plantei aqui. E ele ficou assim. Meio baixo, né? E quando a gente chegou. Voltou aqui. Ele estava... Ficando mole. Eu falei. Meu Deus. Vai apodrecer. Eu desplantei. E aí, plantei ele de novo. Toma, Maurício. Marra isso. Fiz mais ela aí. Não tem importância não. Põe a luva. Põe a luva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Maurício e o Pedro estão lá amarrando, a última muda de pitaia. Vou levar vocês lá de perto para dar uma olhadinha, como elas ficaram. Nós fazemos como a gente sempre tem feito nas nossas frutíferas que tem dado certo. A gente cava uma cova, prepara um substrato bem caprichado, jogamos um pouco de caldo, calcário, para preparar esse solo. Então, colocamos o adubo e plantamos ela lá no local. Vamos lá dar uma olhada? Começamos daqui. Essa é a primeira. Olha só. Bom, esta aqui já é aquela que a gente já tem aqui há mais tempo. Essa aqui é do Maurício. Outra. Outra aqui. Outra aqui. Vamos trabalhar. um espaçamento entre elas de aproximadamente 60, 70 centímetros, porque aqui elas vão crescer grudadinhas nessa madeira. E a gente vai conduzindo ela assim, tirando os brotinhos para ela seguir em frente reto. E quando chega lá em cima, a gente solta ela para soltar os braços, né? Coloca uma tábua aqui em cima, alguma coisa aqui em cima, para ela soltar os braços. Aí é que ela vai começar a produzir. Ó, então ficaram dois, quatro, seis, oito, nove pés. Nove pés de pitaia. Então, aqui lembrando que aqui nós temos as vermelhas e temos a branca também, ó. Deixa aí nos comentários o que você achou. Vamos ter pitaia aqui no sítio? Ou não? Com certeza que vamos, né, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu já estou amando, ó, cada uma delas. E nós ainda temos vários brotos lá na estufa enraizando. Para poder plantar mais para frente, tá? E esses brotinhos aqui, dessa que está maior, a gente também vai tirar e vai deixar ela só indo para cima por enquanto. Para ela crescer forte. É isso aí. E os meninos saíram aqui das pitaia e já desceram ali, ó. Foram lá para baixo. Gente, quando a gente olha para cá, a gente pensa que tem um matagal terrível, um monte de árvore. Mas não, ó lá. Os meninos estão cortando os matos baixos daqui. E olha só, como já dá uma abertura bem legal. Ali já tem umas árvores que já foram cortadas faz tempo, ó. Porque aquele, ali onde o Maurício está, ali tem outro tronco. Bem aqui... Deixa eu ver. Bem aqui também tem outro tronco. E isso aqui já foi árvores que foram cortadas há muito tempo, porque os troncos já estão até podres. Mas olha só, ó. O que tem mais é esse cipó que fica parecendo uma... Fica parecendo um matagal, né, Maurício? Parece, é. Só tem que tomar cuidado com o cobre ali. Para ali a gente ainda não tinha mexido ainda. Então os meninos já estão tirando o matinho ali. Olha só, como dá uma abertura bem grande. Ó. Estava tudo cheio de mato aqui. Mas tudo mato rasteiro, ó. Como vai ficando legal, bosqueado. Parece que vai abrindo mais. Isso daí vai ventilando mais. Vai clareando mais. Vai dando mais sol. Pedro está ali atrás da árvore também. Puxando os matos. Mas isso aí é coisa que a gente vai ter que ir fazendo devagar, né, Maurício? É, devagar. Devagar, devagar, devagar. Mas tem que fazer, né? Senão nunca acaba esse matagal. Olha. E aqui, aqui atrás do nosso banheiro, perto da Bete. Aquela área perto da Bete ali. Porque aqui nesse pedaço, perto da Bete, eu já tinha falado para vocês que eu tenho vontade de fazer um círculo de bananeira onde vai cair as nossas águas cinzas. Então, os meninos começaram a limpar aqui e eu estou achando que eu estou achando que é bom. Ó. Já aparece ali a descida atrás do banheirinho aqui. Hoje não está chovendo. Olha só. Nossas colinas estão mais claras aqui. Estamos na parte de trás e de baixo. A gente está aqui, ó. Nessa descida do nosso tronco de orquídea. Que ganhou mais algumas orquídeas essa semana. Olha só, ó. Essa aqui que está florida. Gente, eu não sei ainda o nome dessa orquídea. Se você souber, coloca aí. Tem alguém que sabe. Ó, ela está florindo, ó. Está vendo? Um cachinho bem lindinho assim. Parece uma boquinha de sapo, sei lá. Uma boquinha de algum bichinho. Então, como eu estava falando, esse espaço onde eles estão limpando ali, descendo a nossa árvore e chegando perto da Bete, ó. Aqui tem muito mato ainda. Mas olha. Aqui eu tinha plantado um pé de abacate. Que eu acho que ele aqui vai ficar bom, né, Maurício? Uma árvore bem bonita aqui. Está bem verdinho. E é esse espaço aqui, ó. Aqui atrás, depois do nosso cercado ali, ó. Aqui atrás tem um bom espaço ainda. Que dá para a gente aproveitar para plantar, para fazer as coisas. Mas ainda não tínhamos chegado. Isso aqui é só uma limpezinha. Só para tirar o mato que está crescido. Com essa chuva o mato cresce bastante. Está o Maurício aqui embaixo. E o Pedro ali mais em cima. Só tomem cuidado, hein, com as cobras. Que elas vão ficar furiosas. Ah, já foram embora. A gente vai mexendo. Se elas estiverem por perto, elas se picam. E é isso. Hoje nós vamos finalizar nosso serviço aqui. Agora só vamos dar uma arrumadinha lá para cima. E preparar para ir embora e voltar na próxima semana. Nosso bananal aqui na Bete. Já estamos esperando que essas mocinhas de caixo. Gente, alguém falou aí no vídeo para a gente colocar elas no sol. Que elas produzem rápido. Elas estão no sol, gente, ó. Não tem, ó. Vem que ficou um meião aqui, ó. Bem livre ali. Para elas tomarem sol. Exatamente. Elas estão no sol. Então na hora certa elas vão começar a produzir. Eu acho que elas não se criam muito por aqui, Maurício. As cobras, por causa dos lagartos. Também. A gente tem bastante lagarto aqui. É. Eles agora pararam de mexer. Bom, até porque não tem planta lá. Mas eles gostam de comer os brotinhos. Também. Das plantas. Embaixo desse tronco dessa árvore deve ter algumas. Deve ter um cobreiro. Eu, hein. Saí daqui. Aqui atrás nós temos o nosso pé de jacarandá. A Gislene está aqui, ó. Plantada aqui. A Gislene está aqui plantada no nosso quintal, ó. E olha só. Vou ver se dá para vocês verem as folhinhas novas dele, ó. Ele ficou um tempo. Caiu as folhas. Depois brotou de novo. Deixa eu ver se dá para ver. Olha só, gente. As folhinhas dele. Como estão lindinhas. Olha lá, Gi. Olha você aqui. Aqui está bonitona, viu, Gi? Agora é deixar ele crescer. Nós colocamos uma escora aqui, ó. Colocamos uma escora nele. Porque ele foi plantado em vaso. Então, ele ficou com aquele caule compridão e fino. E agora a gente colocou um tutor ali. E vou esperar aqui. Nós plantamos ele ter uns 70 centímetros de tronco para dentro, gente. E aí, vamos esperar que ele engrosse. Eu acho que mais para frente ele vai engrossar mais. Estou descendo aqui. Mostrando meu quintalzinho carpido. Com o matinho baixo. Olha só. E eu vou ali filmar uma coisa. Gente, eu estou aqui como quem está esperando um potrinho nascer. Assim, eu estou esperando a nossa bananeira colocar um caixo. E eu acho, não sei se é impressão minha, eu acho que essa daqui está começando a colocar um caixo. Vou ver se eu consigo aproximar. Está vendo ali, gente? A minha bananeira maior. Olhem só. Ela parou de dar a última folha. E aquela folhinha está assim, olha só. Eu vou filmar para registrar aqui. Na semana que vem, a gente olha novamente para ver como ela está. Mas eu acredito que sim, olha. Né não? Fala aí vocês que tem bananeira. Que já viram a bananeira começando da caixo. Se eu estou certa ou estou errada. Tá bom? E agora, pessoal. Voltei aqui na nossa bete. A nossa bete que eu falo é o nosso sistema de fossa séptica. Tá, gente? E essas nossas bananeiras, elas são plantadas em cima da nossa fossa séptica. E aí no canal tem como que nós fizemos tudo, todos os cuidados, conforme a recomendação da Embrapa, tá? E eu vim mais uma vez mostrar para vocês aqui com toda a felicidade do mundo. Vejam só, ó. Estão vendo ali? Agora, o nosso cachinho. Eu espero que não seja um cachinho, porque aquele umbigo ali é bem grandão, gente. Está vendo? Que colocou o umbigo do cacho de fora. Então, estamos no caminho. Enquanto isso, as outras vão crescendo também, tá? E a gente sempre cuidando. E agradecer sempre a Deus, porque essas coisas vêm de Deus. A gente cuida, mas vocês sabem, né, gente? Quem nos dá é Deus, que faz isso acontecer, esse milagre acontecer. Olha só desse lado aqui. Se não conseguiram ver daquele lado ali. Olha só. Muito lindo. E muito grande. Olha só, gente. Aqui a gente tem essas duas bananeiras aqui, que são outra espécie. Essa aqui é a banana naniquinha. Aquela que dá os cachos gordinhos e que ela não cresce muito. Ela é bem pequenininha também, tá? E outro dia alguém perguntou. Ah, Leti, tem que ver se essas bananeiras são compatíveis uma com a outra. Se uma não vai sufocar a outra. Mas, gente, aqui nós estamos tomando todo o cuidado. Nós sempre vamos deixar cada uma delas com três pés. Não vamos deixar esparramar para todo lado. Cada uma delas vai ter três exemplares sempre. Porque quando der o quarto, a gente vai estar tirando. Essa nossa que deu o cacho, ela já está aqui, ó. Novamente, eu tirei um broto daqui. E ela já está novamente aqui, ó. Dando um outro brotinho, ó, gente. Está dando um outro filhotinho aqui. Então, esse filhotinho, eu vou deixar ele crescer mais um pouco. E vou tirar ele para plantar em outro lugar. Então, vai ser sempre assim. Eu já falei para vocês que aqui nesse lugar, ó. A gente vai fazer um bananal. Porque eu quero fazer o círculo de bananeira ali. As bananeiras que a gente tirar daqui, a gente vai levar para lá. E vamos também comprar ou conseguir outros tipos de banana para a gente colocar lá, tá bom? Esses aí são os nossos planos. Bom, gente. Nós vamos finalizando esse vídeo com essa visão aqui do fundo. Do fundo não, do lado do nosso sítio. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são nossas paisagens por aqui. Então, olha para lá. Curta aí. Compartilhe com seus amigos que gostam da natureza. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E venha para cá. Assistir os nossos vídeos. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.